Olá malta, sou o Afonso Carapinha, mais conhecido nas redes sociais como Afonso Melga. Vocês estão a ver aqui estes painéis na parede? Isto aqui são painéis acústicos, criados pela Vicoastic, que faz com que o som fique mesmo espetacular. Esta cabine acústica, o que é que significa? É que a gente pode estar a fazer o barulho que quisermos dentro da cabine, que ninguém ouve do lado de fora. Malta, estou aqui a jogar um jogo de rally, com sistema 5.1 da Logitech, isto aqui fica brutal. Tenho aqui uma cadeira da Playstation, um volante da Playstation, uma Playstation 4, e umas mudanças da Logitech e uns pedaços da Logitech. Malta, quais são as vantagens de ter uma cabine destas? É que dentro desta cabine nós temos instalado o sistema 5.1, que parece mesmo que temos dentro do jogo. O som vem de trás, vem de frente, vem dos lados, isto parece mesmo tão realista. Estou aqui a jogar numa PS4, como já vos tinha dito, porque a seguir irei experimentar os óculos VR. Malta, isto é espetacular. Estou aqui a jogar Farpoint numa cabine da Bicolistic, com os óculos VR numa PS4. Estou aqui a jogar Farpoint numa PS4. Estou aqui a jogar Farpoint numa PS4.